Acho que depois de trabalhar com 15 anos fora da arte, trabalhava como administrador de empresas, trabalhei na Austrália, nos Estados Unidos, como administrador, sempre aquela coisa fria da planilha, sem arte, sem poder me expressar de alguma forma. Eu acho que ano após ano isso acumulando, essa dúvida de não trabalhar com arte, isso ia me acumulando, ia me desgastando, até que chegou um momento de loucura, não aprendi, não, tem alguma coisa errada, tem que mudar. E eu devia ter uns 35, 34, 35 anos, quando eu efetivamente demiti meu patrão, deu medo, falou, cara, como é que vai ser aqui pra frente? Fala, galera, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando pra desenhar uma vida onde trabalha prazer. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, ele se chama Fábio Fernandes, hoje ele trabalha comigo, na minha equipe, no meu braço direito aí, editando todos os meus vídeos e me ajudando a comunicar pro mundo essas mensagens aqui de transformação. E ele vai contar como foi a transformação dele, porque ele antes era um prisioneiro aí do escritório, ele falava que trabalhava em regime de prisão semiaberta, né? Aquela que você tem que ficar de 9 às 6 no escritório fazendo algo que não ama, desconectada com a sua essência, com a sua arte. E ele vai contar como que ele fez essa transição, né? Quais os medos que ele superou, quais os prazeres que ele atingiu hoje trabalhando com a sua verdadeira arte. Ele sempre foi um artista, mas durante uns 15 anos da sua carreira ele se distanciou completamente disso. Então ele vai mostrar como que foi esse retorno, ele vai contar dos resultados dele, seja de mais conexão e ver sentido e tesão naquilo que ele abraça hoje como projeto, como também o retorno financeiro que é muito maior do que a época que ele estava trabalhando sem brilho nos olhos. E se você é novo por aqui, não dá mole, vai lá, se inscreva no canal, ativa as notificações ou assina o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro Talk. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks e hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar, é o entrevistado mais esperado do ano aqui no canal, que é Fábio Fernandes. Muito obrigado pela sua presença, meu rei. Fala galera, é um prazer enorme estar aqui com você. É realmente uma grande honra. Vamos juntos aí. Só para contar para a galera também, o Fábio, ele é muito especial, é o braço direito hoje. Ele trabalha comigo, fazendo arte, editando, produzindo, me orientando com toda a parte de vídeos do canal, inclusive desse podcast aqui. E para mim é muito especial poder entrevistá-lo aqui, porque eu acho que ele é a personificação da transformação e do trabalho que eu venho fazendo, porque a gente fez uma parceria, um processo de acompanhamento, de reinvenção muito profundo. Há quantos anos já, Fábio? Dois anos e meio. Quase três anos, né? Quase três anos. Então já estamos aí nessa jornada há quase três anos e hoje dá para ver que ele está realmente alinhado com aquilo que ele nasceu para fazer nesse mundo. Então, para mim é um muito orgulho tê-lo aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui o padrão do podcast. Eu sempre começo perguntando quais são as suas verdadeiras paixões na vida. Eu sempre escuto você fazendo essas perguntas para todo mundo e fico pensando, cara, que pergunta difícil, né? Mas, é... Sim. O que eu gosto muito é de ajudar as pessoas, de fazer o bem. Isso aí me traz muita felicidade. Sempre que eu posso fazer o bem, de alguma forma, me dá muita felicidade. Então, a primeira grande paixão é poder ajudar, me sentir útil e ajudar as pessoas de alguma forma. E, acho que se botar a segunda... Não sei se tem como ranquear isso, mas minha família, minha esposa, né? No geral. E tecnologia. Adoro tecnologia. Arte. Eu já falei, você falou a grande paixão, mas eu falei, vale. Mas tecnologia, arte, música, cinema, teatro. Eu gosto, assim, tudo que envolva arte também me atrai muito. Óbvio. E eu sei que... Bom, eu desconheço mais detalhes aí de todas as facetas que você já teve. Pelo menos acho que sei da maior parte, né? Porque a gente sempre descobre uma nova. Mas hoje, se uma tia sua da mãe de amigo seu, lá da época da escola, cruza com você nas ruas de Caraí, em Niterói, e pergunta, Fábio, quanto tempo? Eu te vejo há 20 anos. O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Fácil. Eu falo para ela assim, Olha, sabe esses vídeos que você manda no WhatsApp? De várias coisas? Esse vídeo que você me manda? Então, sou eu que edito. Eu faço essa edição, esporte, boto a música. Eu faço esses vídeos que você compartilha. Que a senhora compartilha aí para todo mundo. Óbvio. Muito bom. E tem algum momento, alguma cena, ou alguma memória da infância que você sente que te influenciou para você estar fazendo o que você faz hoje? Da infância, com certeza, era a época que eu tocava violão, tocava violino também. Então, eu era sempre envolvido com arte, com música, passava horas e horas estudando. No mínimo, estando violão, umas quatro a cinco horas por dia, sentava e tocava um violão, repassava todas as músicas, os exercícios e tal, estudando também teoria. Então, essa parte da arte, realmente, eu trago até hoje e me influenciar totalmente quando eu estou editando um vídeo. Eu custo sempre botar alguma arte, alguma coisa, uma música bonita, uma música impactante, às vezes uma música clássica para poder utilizar esse lado da arte. Óbvio. E eu sei que a arte é muito importante para ti, mas durante um bom tempo da sua vida não ficou presente no seu trabalho. Você se desconectou da arte. Como é que foi esse chamado para reconectar com valor e com uma paixão tão forte na sua vida? Como que isso aconteceu? Bom, acho que depois de trabalhar com 15 anos fora da arte, eu trabalhava como administrador de empresas, trabalhei na Austrália, nos Estados Unidos, como administrador, sempre aquela coisa fria da planilha, sem arte, sem poder me expressar de alguma forma. Eu acho que ano após ano isso acumulando. Essa dúvida de não trabalhar com arte, isso ia me acumulando, ia me desgastando. Até que chegou um momento que eu acho que... Um momento de loucura, né? Eu falei assim, não aprendi. Não, tem alguma coisa errada. Tem que mudar. Aí, e eu muito incomodado de ter que sair da minha casa para ir para o trabalho, trabalhar no computador que era pior que o meu, que eu poderia fazer a mesma coisa que eu fazia no trabalho, eu poderia fazer em casa. Então, eu pegava trânsito, chuva, engarrafamento para chegar no trabalho e trabalhar no... sentar no computador que eu poderia estar em casa no computador melhor que o meu. Então, eu falei, não, não é possível. Então, tem que trabalhar de casa de alguma forma. Tem que dar um jeito de trabalhar home office. Mas eu não pensava ainda em trabalhar com a minha... com arte de alguma forma. Era só de alguma forma que eu não pudesse... que eu não precisasse sair de casa, que eu pudesse trabalhar de casa. Eu vi no YouTube como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Nômade digital, como é que pode? Aí apareceu o vídeozinho do Ian, do Ian Boyd, sentado na praia, marradão, mó solzão, laptop aberto. Falei, gente, se quiser ser igual a mim, só me chamar aí no WhatsApp que eu te dou uma uma mentoria de uma hora grátis e eu te mostro alguns caminhos. E tá, beleza, vambora. Fiz contato. Desde então, foi transformador. Fui contato com o Ian. Não só eu descobri que eu posso trabalhar de casa, como eu posso trabalhar com uma coisa que eu amo, que eu vejo sentido. Foi, tipo assim, realmente transformador. Foi aquela coisa história a cabeça. Eu acredito. Eu acredito que isso é possível, realmente. E hoje, a prova viva, né? Me fala, dentro desse seu trabalho, qual é o grande problema no mundo que você tá buscando resolver? Bom, o grande problema no mundo que eu vejo que eu posso ajudar com a minha arte é a comunicação. A pessoa, ela tem, ela, no seu caso, por exemplo, você tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem de transformação que você pode passar para as pessoas. e eu te ajudo a pegar isso, toda essa mensagem que você tá falando, colocar num vídeo que seja agradável, que seja, né, fácil de assistir e comunicar para as pessoas. Então, eu vejo que eu sou, essa pessoa que consigo transmitir mensagens de outras pessoas que eu concordo, aquilo que eu falei com você. Eu não faria isso se fosse uma mensagem que eu não concordasse. Então, eu preciso estar transmitindo uma mensagem que faça totalmente sentido para mim. Se fosse uma outra mensagem de que eu fosse completamente de conta, eu não iria fazer o mesmo. Perfeito. Acho que isso tá muito conectado com os seus valores, né, e eu acho que o primeiro passo de qualquer transformação sustentável, que dure e que você consiga desenhar um novo modelo de vida, um novo modelo de relação com o trabalho, precisa estar, assim, muito conectada com os valores, porque é isso que vai te permitir tomar decisões mais alinhadas, você conseguir escolher caminhos que durem e que não sejam oportunistas apenas em busca de dinheiro. Então, eu imagino que desde o início o olhar para esses valores foi algo que te guiou a tomar uma série de decisões e superar uma série de medos, né? E nesse momento de transição, que eu imagino que tenha durado alguns anos, você foi se questionando, você foi despertando, teve alguns momentos que catalisaram e tal, quais foram os principais medos que surgiram para você? Bom, o principal medo é como eu saí de um emprego CLT, né, carteira assinada, para empreender, o principal medo é eu vou perder minha renda, né? Eu vou perder meu ganha-pão e vou ter que correr atrás de fazer uma renda, isso me dá muito medo, porque desde, sei lá, dos 16 anos que eu trabalho, trabalho educador e tal, desde os 16 anos que eu trabalho, e é sempre o salário, aquele dinheirinho ali do patrão e tal, e eu devia ter uns 35, 34, 35 anos quando eu efetivamente demiti meu patrão, deu medo, falou, cara, como é que vai ser daqui pra frente? Mas a gente trabalhou isso na mentoria, a gente trabalhou porque eu deveria ter feito o pé de meia para poder demitir o patrão, para poder ficar tranquilo com as finanças, mas o maior medo de fato era perder a renda, mas hoje não me arrependo de forma alguma e vejo que foi uma decisão muito acertada. Em termos de renda, me fala um pouquinho, eu não preciso falar de valores, claro, mas durante quanto tempo você teve uma queda forte, você conseguiu recuperar, você conseguiu superar, como é que foi esse processo? Olha, os primeiros, vou dizer que os primeiros cinco meses, eu tinha 20% da minha renda anterior, nos primeiros cinco meses, mas depois entrou numa curva ascendente que hoje tipo, sei lá, quatro, cinco vezes o meu salário anterior, então tá, tô muito satisfeito, valeu muito a pena, mas foram cinco meses tipo assim, caraca, tem que aguentar, mas eu tava tranquilo porque tinha feito o dever de casa no passado, tava tranquilo, eu tinha fôlego aí pra mais um ano e meio se eu precisasse, mas não, só foram necessários cinco meses. E o Planeta de Eventos Financeiros te dá essa paz, espírito, mas eu imagino que você tenha tido outras ajudas, talvez aí dentro de casa também, apoios e tal, como é que foram, o que que te ajudou nesse momento de dúvida, de superação dessas inseguranças e desses medos? Bom, na época a minha esposa me apoiou, ela realmente ela entendia, ela via a minha dor, de estar sempre no lugar errado, ela via que eu não me encaixava na administração, ela via que eu não me encaixava, ela me deu muita força, mas depois ela veio confessar pra mim que ela também tava com medo, mas acho que o apoio dela, o apoio da família e todo mundo falou, não, cara, vai lá, realmente, eu sempre gostei de fazer vídeo, eu sempre, eu tenho, eu acho vídeos aqui meus de 15 anos atrás, de 16 anos atrás, de edições minhas, entendeu? Então é uma coisa que eu sempre venho fazendo, sempre venho fazendo, e quando eu falei, olha, você editor de vídeo vai trabalhar com filmagem, edição, acho que todo mundo falou, cara, é isso, você nasceu pra isso, ninguém falou, nossa, mas uma decisão tão diferente, não, as pessoas, todo mundo, meus amigos, me apoiou e falou, não, realmente, você nasceu pra fazer isso, entendeu? E que não é o caso, né, na maior parte das transformações, tem muita gente, e eu acho que isso, porque durante um bom tempo as pessoas se distanciam tanto da sua essência, que ninguém ao redor, pouquíssimas pessoas, consegue até identificar essa essência, uma vez que você começa a reconectar e resgatar, você traz isso pro mundo, a pessoa fala, o que que isso, tá maluco? Não é fazer isso, porque tá tão distante dele e dos outros ao redor, né, e das máscaras que ele utilizou durante anos, seja no trabalho, seja com os pais, seja na escola, seja na universidade, ele foi criando essas camadas, né, que a gente brinca lá dos seis peixes, que ele foi se adequando a todos esses formatos pra tirar dez nos olhos dos outros, esquecendo de si mesmo, que quando ele traz essa, essa, ele comunica pro mundo, né, em busca de aprovação, as pessoas, né, entram de sola, de garganta, exato, só criticando, isso é muito difícil no momento, né, de transformação, porque um dos maiores medos é o medo do julgamento, essa nossa necessidade de aprovação social, né, e tudo que vai dentro dessa, dessa, dessa categoria aí, então ter o apoio desse lado de familiares, cônjuges, né, pessoas que a gente ama, próximas, realmente é fundamental pra você conseguir seguir em frente, né, nesses momentos de dificuldade, aí, nesses momentos de incerteza que podem durar três, seis meses, doze meses, até o novo negócio, né, o novo momento de carreira rodar, mas uma vez que roda, aí é só felicidade, né, agora, o que você acredita que tenham sido os fatores decisivos aí pra você, depois de seis meses, já começando uma crescente e ter meio que um salto quase exponencial aí, em termos de, de remuneração mesmo, né, e de valorização, de reconhecimento no trabalho? eu acho que é paixão pelo que faz, eu realmente, é, achei o que eu amo fazer, então, e acho que as pessoas percebem isso, quando você, quando, às vezes eu perco, sei lá, duas horas, três horas pra fazer dez segundos de vídeo, pra fazer uma coisa que eu acho legal e tal, não, pra mim não é, como é assim, de desperdiçar tempo, ficar ali duas, três horas, quatro horas, pra fazer só um pedacinho, caraca, ficou maneiro isso aqui, e as pessoas percebem isso, entendeu, eu acho que, os clientes, eles, eles não sabem muito bem o que mercado custe tem, por qualquer maneira, e eu acho que, quando você faz uma coisa que você ama, e você não se, não se importa de ficar ali, de ir trabalhando nos detalhes, nos pequenos detalhes, eu acho que as pessoas reconhecem, acho que esse fator foi determinante, realmente amar, amar. Muito bom, é, porque é a paixão que vai te permitir a seguir em frente nos momentos mais difíceis possíveis, é você, over delivery, né, você entregar mais do que esperado, de você, e você, por exemplo, como a gente conhece bem, né, ter domingos, onde você vai trabalhar até 10 horas da noite, ou um natal, que você também vai passar, né, algumas horas editando vídeo, que simplesmente você conecta e vê muita paixão naquela parada, então é que do nosso lado a gente vive realidades parecidas de feriado, sábado, domingo, as coisas meio que, ainda mais agora, nesse momento, não tem muita barreira, não tem muito, né, aquela sensação de fechar o laptop e acabou, desconectei total, né, a gente tem que sempre trabalhar a atenção para não passar dos limites e conseguir ter uma vida mais balanceada, porque se não é só trabalho, só trabalho, isso também não é saudável, né, então você se vê com essa dificuldade também de equilibrar um pouco mais as coisas, de ter que falar não também para o trabalho, já que você é tão apaixonado? Me vejo, me vejo, me vejo, se deixar, eu fico até madrugada, não dá vontade de parar, é viciante, vendo as coisas, vejo os vídeos na internet, falo, caraca, quero fazer igualzinho, quero, pego inspiração, quero fazer, quero aprender, em vez de uma coisa diferente, você está sempre mergulhado nisso, você está sempre envolvido, então é difícil desconectar, é difícil. O que que hoje, se eu te perguntar, você tem mais orgulho na sua vida, o que que você diria? Mais orgulho? Eu acho que é de ter conseguido sair da Matrix, de ter conseguido me libertar desse sistema que foi pensado para mim, foi pensado para eu, antes mesmo de eu nascer, esse sistema já existia, antes mesmo de meu pai nascer, esse sistema já existia, então, a gente vê entrando nesse sistema e sempre a perspectiva de sair, e eu, eu acredito que eu consegui sair, e eu espero que meus filhos, meus netos também já sejam criados já fora da Matrix, já acordados. Isso é muito foda, porque eu acho que um dos principais fatores aí que nos mantém dentro da Matrix são os nossos pais, acho que dos seis pais, sem dúvida, é um dos que tem maior peso aí na educação, na influência, na criação de crenças ou não, limitantes, principalmente na nossa infância, que até os dez anos, a maioria dos traumas e cacuetes e reflexos, do jeito que a gente pensa ou age, vem desse período aí, que é muito influenciado pelos pais. O que você sente que, do que você viveu, que você gostaria de não replicar como pai para os seus filhos? O que você se vê aí estando mais atento para não cair nessa armadilha de condicionamento que talvez você tenha caído ou você já viu pessoas caindo? Eu acho que é isso, de trocar boa parte da vida por dinheiro, tipo, matar o emprego e dar teu tempo com outra pessoa que tem mais dinheiro, com essa pessoa que tem mais dieta, que dá um pouquinho de dinheiro. Então, é essa matrix, essa lógica. Eu acho que o que eu vou passar para o meu filho é que ele não necessariamente precisa sair de casa, ele precisa de um patrão, ele pode ter vários clientes. Então, acho que é isso que eu vou passar para os meus filhos. Pronto. E qual, hoje, é o seu maior medo? Meu maior medo é voltar. É voltar para a matrix. Ser forçado a voltar para a matrix de alguma forma. Eu vou ter que dormir e acordar novamente dentro da matrix. Vai ser um pesadelo. Eu não gostaria que isso acontecesse. E um sonho aí que você, algo que você gostaria muito de realizar ou conquistar nos próximos três anos? Nos próximos três anos? É um sonho para mim pessoal ou pode ser um sonho para o mundo? Pode ser para o mundo também. Como você achar melhor? Eu tenho um sonho que é uma utopia, né, cara? Então, de todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro no banco, todo mundo morasse numa região que fosse favorável para todo mundo e todo mundo vivesse igual. Sem nenhum ser melhor que o outro ou ninguém ser mais que o outro. Todo mundo igual. Tipo uma tribo indígena, né, onde não tem dinheiro e tal, todo mundo vive mais ou menos em termos de igualdade. Seria um sonho para mim assim. Ser seres humanos raiz mesmo. Sem poder, dinheiro, as coisas. E todo mundo ter acesso ao básico, alimentação, moradia, tudo isso garantia. Seria fantástico. Legal. Aquela música do Imagine do Don Lennon. Para mim, aquela música. Muito bom, muito bom. E se eu te perguntar qual o melhor conselho que você lembra ter recebido, você diria? Cara, uma vez meu amigo James, que eu estava na dúvida do que fazer e tal, lá na Austrália, estava muito na dúvida. Ele falou, cara, serve o seu coração, faz o seu coração malada e não faz o lógico, faz o seu coração que está malando. Acho que foi o melhor conselho. Esse é um conselho muito poderoso, né, que infelizmente, acho que a maior parte da sociedade, pelo menos ocidental, né, ainda pensa muito com a cabeça. toma muitas decisões com a mente, com a parte da razão e não acredita ou não fica muito atento para o poder da intuição, o poder do coração e realmente ouvir de forma mais profunda os sentimentos, as emoções, que é uma linguagem que a gente ainda não tem tanta explicação, apesar de ter muito mais do que no passado, mas, sem dúvida, é um conselho muito sábio e valeu compartilhar. o que que você considera hoje a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza? Acho que paz de espírito. Você está em paz. Acho que você poder deitar a cabeça, dormir tranquilo, você fez o seu melhor, você não está em débito com ninguém, você não fez, você está em paz. Acho que isso, para mim, não tem dinheiro, tanto. paz, paz. E a liberdade, o que que é para você? Liberdade. Liberdade para mim é tudo. Eu sou sagitariado, eu sou sagitariado, disse que o sagitariado não pode ficar preso. Para mim, quer me deixar igual a Serena Lá, quer querer tirar de alguma forma a minha liberdade. Tentar me privar, eu reajo violentamente, eu não gosto de ser privado, de liberdade. Para mim é tudo. Para mim é a base de tudo, de verdade. E era porque eu não tinha quando, nos últimos meses, nos últimos anos, eu realmente me sentia preso, eu me sentia numa prisão, eu ter que ficar no escritório de nove a dezoito, era literalmente, cara, que eu estou em regime de cineaberto, parecia que eu estava em regime de cineaberto, porque vou para casa para dormir, volto para cá, entendeu? Era um regime de prisão mesmo. Nos últimos anos, isso estava pesando muito. Então, é tudo. Entendo totalmente, como um bom sagitariano, entendo o que você diz. Agora, se você parar para pensar, refletir, melhor dia e pior dia na sua vida, você consegue identificar? Melhor dia, pior dia? Cara, eu lembro que uma vez eu era criança, eu estava com a minha irmã, na época até eu estava no Brasil dela e tal, e a gente estava naquele show, naquele, aí na barra que a gente viu que tem os brinquedos, como é que é o nome? Terra Encantada? Hã? Terra Encantada. É Terra Encantada. Então, a gente teve um dia muito bom, muito feliz, brinquei todos os brinquedos e tal, é criança, falei, cara, eu lembro de eu falando isso, hoje foi o dia mais feliz da minha vida, eu falei para a minha irmã, isso me marcou, e até hoje eu lembro. Eu consigo me lembrar, foi um dia muito feliz, brinquei todos os brinquedos até Encantada. E o dia mais triste, cara, eu não consigo pensar num período de 24 horas muito triste, porque eu não me permito ficar muito tempo triste, no máximo, o que eu me permito é ficar 5, 10 minutos, mais que isso, eu já começo a me defender e falar, não, tem que sair, tem que sair, eu não consigo passar um dia inteiro triste, então tem pequenas coisas, tipo, falecimento da minha avó, algumas coisas me deixam triste, mas que eu não consigo ficar 24 horas triste, o dia inteiro, o dia foi muito triste, o máximo que eu me permito são 10 minutos triste. Explica um pouco mais dessa técnica aí, que me interessou. Cara, são vibrações, quando você começa a ficar triste, é porque você está se conectando numa vibração mais baixa, então você está ali vibrando, sei lá, raiva, o medo, que é uma vibração super baixa, então eu percebo que eu estou vibrando nessas vibrações mais baixas e eu estou e rapidamente falo, não, tem que sair, vamos sair, vamos pensar na música, bota uma música clássica, bonita, ou death plan, que é uma música mais animada e rapidamente eu me tiro dessa vibração, não me intermedo de ficar muito tempo, porque eu tenho medo que seja um caminho sem volta, se eu ficar muito tempo, passar um dia, dois dias com uma vibração muito baixa, eu vou ter muita dificuldade de voltar. Muito foda, a música tem um poder muito grande para elevar as vibrações e seu estado de energia, né? Música, filme também, né? Eu vou contar isso, a gente sempre, a gente tem um gosto muito infantil e de super herói e tal, de filme, então a gente adora, né? Marvel e tal, então quando está um dia meio estranho, a gente bota um homem de ferro da vida e já sai, né? Com a jornada do herói, enfim, todo mundo está bem e tal, e sempre eleva a vibração, e filmes elevam bastante, top. e se você pudesse reviver uma pessoa ou personalidade, né? Que já se foi desse plano, se você pudesse revê-lo para tomar um café e jantar, trocar uma ideia, quem você traria aí? Chico Xavier. Chico Xavier. Por quê? Porque para mim eu acho que ele foi a representação da caridade, né? O cara, ele passava 24 horas do dia dele totalmente voltado para a caridade, para fazer bem ao próximo. Ele tinha um problema na vista, a vista dele já sangrando e ele psicografando cartas o dia inteiro e vambora. Então, se eu pudesse conversar 15 minutos com ele, acho que seria equivalente a 20 carnações, assim, seria muito bom. Qual seria a pergunta que você ia fazer para ele? Qual a pergunta? Qual o sentido, né? Qual o sentido da vida, talvez? Talvez eu perguntasse qual o sentido da vida para você. Eu queria ver a resposta dele. Eu sei qual é o sentido para mim, mas eu queria ver a resposta dele. Bom, sem mente, meu amigo, para a gente finalizar então, aquela famosa pergunta, uma frase que você pudesse botar no outdoor na lua ou mandar pelo whatsapp para todo mundo. qual seria essa frase? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Somos todos iguais. E talvez em escalas diferentes da vida, né? Alguns no início da escola da vida, na alfabetização, outros pós-doutorado, mas no fundo, no fundo, somos todos iguais. Quem está na alfabetização vai fazer o pós-doutorado e assim, não tem diferença. Todo mundo vai chegar. Somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Querido Fábio, foi uma honra trocar essa ideia com você. Obrigado aí por estar aqui com a gente e já sabe, dever de casa editar esse belo podcast. Vai ser muito engraçado editar. Mas, foi um prazerzaço. Obrigado. Realmente é um prazer aí, um presente que caiu na minha vida. Então, vamos seguir juntos na jornada e conta comigo aí. Beleza? Valeu, irmão. Tamo junto, cara. Um abraço, um abraço, galera. Um abraço. E aí, galera, curtiu esse bate-papo com o Fábio? Muito bom, né? Ele é a personificação aí de uma transformação onde você consegue realmente viver da sua arte, trabalhar com o que gosta, ganhar dinheiro com isso e ter paz, né? Que eu acho que é um dos maiores valores na vida dele e talvez seja o seu. Então, se você curte histórias como essa, dá uma olhada nos outros Lifehackers aqui no canal porque eu venho entrevistando várias outras pessoas com histórias inspiradoras como essa que vem trazendo aprendizados e dicas e práticas concretas para você implementar no seu dia a dia e se você precisar de ajuda para desenhar uma vida onde trabalha prazer, conta comigo, dá uma olhada aí nos formatos de transformação na descrição do vídeo porque sem dúvida você pode encontrar algo que possa te ajudar nessa sua jornada. Beleza? Conta comigo e até a próxima.